Fica de quatro e vem fazendo a pose Por um antes de te conhecer Eu prometi não me apaixonar A gente começou a ser morrer Nem já sabia onde ia parar Estima de ver nesse mundo insano Como duas pessoas diferentes se encontram Te lembrar o que eu passei no viver do meu sonho Minhas mãos em uma foto só pra te arrepiar Quando a gente briga Você fica mais linda E eu, vim aqui na cama Que eu dou um jeito pra gente se acertar E todas as brigas Vem pra consertar o que é de Deus Sou ser teu De todo mundo aclapar Não é sempre que eu te entendo Ver você longe eu me sinto só Já tentamos dar o tempo Mas a real só me confiando Volta pra mim, tô sofrendo A minha depressão vai aumentar Sei que relacionamento Briga, xinga pra depois chamar Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo, o de um bravo Quando a gente briga Você fica mais linda E eu, vim aqui na cama Que eu dou um jeito pra gente se acertar DJ DJ é o brabo porra Que joga nas linhas Vem pra consertar o que é Vem pra você Eu sou o seu Eu sou o meu papai